Fala pessoal, beleza? Eu sou Alex Mesquita e seja bem-vindo à garagem do Mesquita, vídeozinho aqui à noite, tá? Vou fazer um vídeo aqui, foi um comentário que eu recebi no canal do YouTube, foi sobre o Som My Connection, assistente de voz, mas o meu tá ativo, assistente de voz, tá bom? Então, olha só, a gente vem em menu, vocês estão ouvindo que ela tá falando comigo aqui ó, assistente vocal on ou off, assistente vocal desligado, assistente vocal ligado. Perfeito? Então, eu deixei ligado. Então, ela tá falando comigo em português, mas o comentário que eu recebi no YouTube vai virar vídeo para o canal, justamente para tirar dúvida de quem tá com esse problema. Não chega a ser um grande problema, problema, né? Mas é o seguinte, o comentário dizia o seguinte, olha, a minha assistente de voz está falando em espanhol, como eu devo proceder para que ela fale em português? Então, você vai vir em menu, 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 e vai apertando em menu, ó, menu, vai apertando, menu, até você chegar em idioma, idioma, aí que você troca aqui ó, dele tá em espanhol, pronto. Se você mudar aqui para espanhol, tudo vai mudar para espanhol aqui no som, inclusive o comando de voz, então o comando de voz está em espanhol agora, perfeito, o comando de voz está em espanhol, eu vou, eu vou habilitar o comando de voz só para vocês ouvirem aqui a assistente, vamos lá ó, USB USB, USB já está em modo atual, ela já falou em espanhol, cancelar Diga, ajuda, para oir os comandos disponíveis, cancelar Perfeito, então está em espanhol, e a dúvida dele é como é que eu faço para colocar em português, então vamos lá está em espanhol aqui no momento, eu vou colocar em português ó vai apertando menu até chegar em idioma, aí você gira aqui ó, português, pronto já vai assumir a configuração de português ó, está trocando aqui ó, changing, está trocando para português, assistente de voz, perfeito o comentário dele no canal, virou um vídeo para o YouTube, perfeito, então vamos lá, vamos conferir assistente de voz, eu vou dar um comando aqui ó USB USB é o modo corrente viu, já está em português nenhum dispositivo conectado perfeito então gente, esse foi o vídeo espero que tenha sido útil aí para para quem está passando por algo semelhante foi a dúvida de um seguidor mas que pode ajudar muita gente aí, é um vídeo interessante, inédito até beleza? que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês fiquem bem, um abraço e até a próxima